Olá, presidente Jair Bolsonaro, ministro Tarcísio Freitas, eu estou aqui para agradecer ao programa Voo Simples. Meu nome é Santiago, sou consultor e piloto de aeronaves experimentais e presidente da Abra Comp, Associação de Consultores e Pilotos. Pela primeira vez eu estou vendo se dá ênfase à aviação experimental. Desde a década de 80 para cá, a gente foi um pouco esquecido na aviação. E a aviação experimental, além de gerar muitos empregos, ela gera muita tecnologia. Então, esse programa Voo Simples vai nos ajudar muito, muito mesmo. Eu queria agradecer aos senhores em meu nome e em nome da Abra Comp e em nome de toda aviação experimental. Muito obrigado.